M.K. não para Com essa mulher maravilhosa e forte Estamos aqui Eu e Sara M.K. não Não vai acabar Aqui Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Parece que A dor é Oi gente, aqui na M.K. Renovando o contrato, olha quem tá aqui Dona Invelize linda, maravilhosa Tá Marina Também linda, maravilhosa Claro, gente Pois é, gente, só eu que tô uma rincuda Mas tá linda, maravilhosa também Amém, amém Beijo Beijo Tô muito contente, muito feliz de estar renovando o contrato com a Sara Farias Uma cantora especial, uma menina de sucesso incrível Que explodiu no meio evangélico É um sucesso total Então eu tô muito feliz de estar aqui renovando esse contrato Graças a Deus Como a minha mãe já falou Estamos renovando o nosso contrato com a nossa lindíssima Sara Farias Como eu queria, gente, como eu queria Como eu orei por esse momento maravilhoso E olha, coisas maiores virão pra mim Amém Porque nós sobrevivemos Nós sobrevivemos Nós temos raiz Nós temos raiz É só pra quem tem raiz No evangelho Estamos renovados Renovados E olha, de verdade Muita coisa boa vai acontecer Já estamos começando até Não pense que ela vai parar só porque ela tá grávida A gente vai continuar lançando coisas muito lindas da Sara E você não perde por esperar 2020 em cheio de surpresas Conta pra gente o que tá no seu coração aí Ai, gente, tem muita coisa boa De projetos A gente já tinha prometido o clipe da Deus dos Meus Pais Que é um projeto parecido com coisas maiores Que é mais pra jovens Mas antes disso vai sair uma super pentemcostal Que o pessoal tá aí esperando Pra levantar tudo, gente, na igreja Vamos lá, glória a Jesus Amém Levanta, você quer imicar? Não para